Música Vem de azul e canto A escola de samba do meu coração Fazendo a bandeira do samba do peito A escola e o peso da tradição Fazendo a bandeira do samba do peito A escola e o peso da tradição Vem de azul e canto A escola de samba do meu coração Fazendo a bandeira do samba do peito A escola e o peso da tradição Fazendo a bandeira do samba do peito A escola e o peso da tradição A escola e o peso da tradição Cachorra! Vem de azul e canto A escola e o peso da tradição Vem de azul e canto Vem de azul e canto A gente vai ser o que Vem de azul e canto 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 O que é isso? 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 O que é isso?